No time for goodbye, he said, as he faded away, don't put your life in someone's hands, they're bound to steal... Fala galera, beleza? Então, trazendo esse vídeo que... Nossa, eu não sei de ser idade, não sei quantas vezes eu já tentei gravar. Enfim, chega de enrolação, vamos para o que interessa, vou deixar aí na descrição o alojo do carro, beleza? Do que eu ditei, espero que vocês gostem, que já aproveitando esse clima de Jurassic Park, ele vai entrar no meu canal, que no caso já vou trazer outro, e já tem o que eu postei, e eu aproveitei para fazer isso aí, porque eu quis. Enfim, eu também acho esse carro muito foda, eu já ia editar ele, mas adiantei ele. Bom, o carro que vocês vão estar baixando, quem for baixar, é o Landstall, beleza? Esse carro aqui é muito conhecido, aqui no Jurassic Park, cara, é muito foda, né? Enfim, vocês podem perceber que esse carro aqui, eu editei a sombra, o reflexo dele, tá? Fechei o padrão do jogo, beleza? Como vocês podem estar vendo aí, padrãozinho. E vou mostrar agora, vou comparar, lógico, o meu com o do autor, tá? Ok? Vamos lá, então. Ok, então, vamos lá, vamos falar das diferenças. Primeiro que vocês podem perceber que a minha tá um pouco mais clara, isso é porque eu tô mais no ambiente do jogo, tá? Como vocês podem perceber, o do autor tá escurinho, até que combina bem, não tá combinando, não tá tão ruim assim, mas ainda mesmo assim, fica meio cartulho. Não tem reflexo, como vocês podem ver, tá? Esse nome aqui, já vou alertar, esse nome aqui é da pintura, que o autor, ele não fez as duas, dois lados, ele mapeou de uma vez só o carro e pronto. Foi isso que ele fez. Então, vai ficar assim, eu não corrigi, quando que eu percebi isso, já tinha feito muita coisa, porque senão, isso aí eu teria que ter feito no começo. Então, pra ter que se fazer um monte de coisa, teria que separar um monte de peça, pra poder refazer essa, ajustar esse negócio, eu falei, ah, deixa pra lá. Vai ficar assim. Enfim, corrigir, vocês já viram de cara a roda, né? Tá aqui, ó, a roda que eu editei tá mais escura e do autor tá mais, muito claro. Também, a cor, eu alterei, tá? Do material aqui, aqui tá mais preto e aqui tá o preto do jogo, ok? Outra coisa que eu corrigi foi os vidros, como vocês podem ver, dá uma certa diferença. Também corrigi, adicionei o escapamento aqui, esse aqui não tem, como vocês podem ver lá no que eu editei, tem. Também alterei a placa, como vocês podem ver aqui, coloquei padrão do jogo. E isso aqui, eu joguei lá pra dentro do interior, como vocês podem estar vendo, aqui, ó, aqui, ó, dentro do interior. Adicionei antena, como vocês podem estar vendo, ok? Eu corrigi também uma coisa do farol, eu removi esse negócio do farol acender, do escalerta, e eu corrigi o mapeamento do farol, que antes tava tudo de um lado. Então, se você batia de qualquer lado, ia apagar de um lado, beleza. Aquela luz que fica, ia apagar. Só que, idon, ia aparecer depois um dummy, tipo, onde você não bateu do outro lado, ia aparecer o dummy do farol, que é uma bolinha de luz. E não, o normal do jogo não é aparecer essa luz, é a textura brilhar e como tirar o lugar dessa luz. Eu corrigi isso também. E vamos começar a mostrar o interior. Boa! Aproveitar também, já falando, já corrigi o call, tá? A colisão do carro. Eu alterei, como vocês podem ver, o motor. Tá muito mais bonito, né? Também, eu corrigi todo o mapeamento aqui de dentro. Corrigi, como vocês podem ver, aqui, tava com a textura. Aqui eu coloquei padrão do jogo, aquele negócio. Então, vocês vão ver como que ele só vai ter uma única cor. Vai ser vermelho, assim, porque se vocês mudarem a cor, isso vai mudar sozinho. Mas o Peppent Job não muda. Então, é vermelho o padrão do carro, né? Então, deixei vermelho. Corrigi também todo o mapeamento lá, como eu falei. Embaixo também, o negócio do peito de aço, também corrigi o mapeamento. Basicamente, eu vou falar isso também. Ah, e também eu corrigi a questão da fumaça do carro ficar aparecendo no motor e não atrás, tal. E também eu adicionei uma colisão no vidro, porque esse carro, infelizmente, não tem colisão nenhuma em peça. Então, pelo menos, pra não quebrar o galho igual que eu fiz com os outros, eu adicionei colisão no vidro da frente, ok? Basicamente é isso, resumidamente. Eu espero que vocês tenham gostado. A descrição tá aí, e não deixe de conferir os outros também. Não pode estar 100%, mas foi o que eu tô aprendendo. Eu comecei a criar coragem, começar a fazer fora da TC. Então, valoriza isso aí, porque eu tô tentando, tipo assim, tô levando o que eu tô aprendendo, jogando pra vocês. Pra vocês me avaliarem, né? Porque eu comecei com o Zmodeler, eu não sabia nada. Eu não sabia fazer nada, literalmente. Eu era perdido. Então, até hoje, eu tenho um tutorial lá no meu canal, ensinando vocês a fazer as coisas. Vocês podem conferir lá. Porque, se eu consigo, tenho certeza que vocês conseguem. E eu vou estar trazendo aí um vídeo no sábado, especial, para vocês, beleza? Não pra vocês, é mais pra mim, mas vai ser uma incentivação, né? Como colocar assim? Vai ser um negocinho pra incentivar vocês a fazer as coisas. Pelo menos na área de mod, ou não só na área de mod, que vocês correrem atrás e tal. Enfim, então, é isso. Fui e até a próxima. Antes de eu sair, tava esquecendo. Eu editei o Henry do veículo. O original do carro, o carro pulava igual um saci. Então, eu corrigi isso, tá? E agora ele tá mais normal e tal. Tá mais firme no chão, antes não tava. Então, o resto do demais eu usei do autor, beleza? Então, não esqueça de ler o Leia-me, que vai ter tudo que eu falei. Tem uma travada legal aqui, mas tudo bem. Nossa, a grama de jogo é feia, viu? Então, não esqueça de ler aquele Leia-me, que tem tudo que eu corrigi. E o crédito do autor, beleza? Fui, até baixo. Beijo no queixo, até segundo. Fui, João. Ha! Fui! Fui, João. Legenda Adriana Zanotto